Teus palaninhas só, é daratínico, tá-la-la-la-la-la-la-la-la-la Teus é amor, teus palaninhas só, é daratínico, tá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Teus paladinhas só Ela te ligou Deus amou Teus paladinhas só Ela te ligou Ela te ligou Ela te ligou Deus amou Teus paladinhas só Ela te ligou Deus amou Tá lá 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 Quando fez a China com fessas E ela é de amigos Amados, peixos e peixentes Tá lá 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 Tis paladinhas só É tadaati de cor Deus é alambô Da-da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Na-na-na-na-na, do-da-da-da-da-da-da-da-da-da Dez falarinhas só era de azitico Deus é larambu Abaço nos peixes Não pensei Tala 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 Tala